Depois que eu te conheci, foi que eu descobri, eu era todo errado Pra muitos eu era legal, o maior astral, vivia no pecado Mas o teu amor me encontrou, e agora eu sou teu Desapareceu, e o mal que eu fiz ficou pra trás, desapareceu Hoje o meu coração tem uma gratidão, que é pra ti, meu Deus Onde abundou o pecado, ele colocou as coisas no lugar E eu que não sonhava, voltei a sonhar, superabundou A graça de Deus, de Deus, de Deus, de Deus Onde abundou o pecado, ele colocou as coisas no lugar E eu que não sonhava, voltei a sonhar, superabundou A graça de Deus, de Deus, de Deus, de Deus Depois que eu te conheci, foi que eu descobri, eu era todo errado Pra muitos eu era legal, o maior astral, vivia no pecado Mas o teu amor me encontrou, e agora eu sou teu E o mal que eu fiz ficou pra trás, desapareceu Hoje o meu coração tem uma gratidão, que é pra ti, meu Deus Onde abundou o pecado, ele colocou as coisas no lugar E eu que não sonhava, voltei a sonhar, superabundou A graça de Deus, de Deus, de Deus, de Deus Onde abundou o pecado, ele colocou as coisas no lugar E eu que não sonhava, voltei a sonhar, a graça de Deus, de Deus, de Deus A honra e glória do nosso Deus, aleluia Lá, 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 Eu parei pra conversar Com meu Jesus Só pra desabafar E andar na luz Estou desesperado, meu Senhor A sombra do passado me alcançou Me ajude a aprender Fazer o teu querer O velho homem morreu Hoje não vivo, mas eu Ouço o que eu tenho para lhe dizer Tudo que me aconteceu Sei que o culpado fui eu Estou aqui para me arrepender Derrama sobre mim Tua misericórdia Senhor, estou aqui Envia-me a mim Quando mais eu venho te buscar Mais sede eu tenho de te adorar Sinto tua presença, meu Senhor Entrego minha vida em suas mãos Eis-me aqui Eis-me aqui, usa-me Quando mais eu venho te buscar Mais sede eu tenho de te adorar Sinto tua presença, meu Senhor Entrego minha vida em suas mãos Eis-me aqui, usa-me Eu parei pra conversar Com meu Jesus Só pra desabafar E andar na luz Estou desesperado, meu Senhor A sombra do passado Me alcançou Me ajude a aprender Fazer o teu querer O velho homem morreu Hoje não vivo, mas eu Ouço o que eu tenho para lhe dizer Tudo que me aconteceu Sei que o culpado fui eu Sou aqui para me arrepender Derrama sobre mim Tua misericórdia Senhor, e sou aqui Envia-me a mim Quando mais eu venho te buscar Mais sede eu tenho de te adorar Sinto tua presença, meu Senhor Entrego minha vida em suas mãos Eis-me aqui Usa-me Quanto mais eu venho te buscar Mais sede eu tenho de te adorar Sinto tua presença, meu Senhor Entrego minha vida em suas mãos Eis-me aqui Aleluia Usa-me Quanto mais eu venho te buscar Sinto tua presença, meu Senhor Sinto tua presença, meu Senhor Entrego minha vida em suas mãos Eis-me aqui Usa-me Oh, 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 oh As coisas aconteciam Sem qualquer explicação Pensei que estava tudo bem E veio a tribulação Eu só quero entender porquê Quanto tempo eu pude perder Pois nada o mundo tem pra oferecer Ele facilmente Sem saber que havia um Deus Que pudesse me estender a mão E me tirar da escuridão Hoje os meus olhos podem ver Que Jesus mudou o meu viver Morreu na cruz pra me salvar Um dia virá me buscar Te adorar Hoje eu sei que tu me amas Te adorar Posso sentir tua presença Te adorar Eu quero tanto, meu Senhor Te adorar Te adorar Me deslocar Hoje eu sei que eu morro O coração aos seus pés Senhor, eu te adoro Peguei fácilmente Sem saber que havia um Deus Que pudessem Que pudesse me estender a mão E me tirar da escuridão Hoje os meus olhos podem ver Que Jesus mudou o meu viver Morreu na cruz pra me salvar Um dia virá me buscar Se adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu acordei Ajoelhei, orei Abri meu coração E entreguei a minha vida em suas mãos E me acalmei E com a minha fé O Senhor me pôs de pé E me disse assim Segue o teu caminho Pode confiar Em mim Em mim Eu perguntei Meu Senhor Pra que tanta dor? E Ele respondeu O deserto faz você crescer Estou aqui A te olhar E não vou deixar Nada de acontecer Porque eu sou teu Deus E basta você crer Que tudo vai mudar Eu nunca vou te abandonar E quando passar Você vai ver Ganhar também é perder É só abrir o teu coração É tempo de inovação Que o filho vem a mim Deixa eu conduzir Segura a minha mão Hoje eu acordei Hoje eu acordei Ajoelhei, orei Abri meu coração E entreguei a minha vida em suas mãos E me acalmei E com a minha fé O Senhor me pôs de pé E me disse assim Segue o teu caminho Pode confiar Em mim Em mim Eu perguntei Eu perguntei Meu Senhor Pra que tanta dor? E Ele respondeu O deserto faz você crescer Estou aqui A te olhar Não vou deixar Nada te acontecer Porque eu sou teu Deus E basta você crer Que tudo vai mudar Eu nunca vou te abandonar E quando passar Você vai ver Ganhar também é perder É só abrir o teu coração É tempo de renovação É tempo de renovação É tempo de renovação Deixa eu conduzir Segura a minha mão Que tudo isso vai mudar Eu nunca vou te abandonar E quando passar Você vai ver Ganhar também é perder É só abrir o teu coração É tempo de renovação Filho vem a mim Deixa eu conduzir Segura a minha mão Que tudo isso vai mudar Eu nunca vou te abandonar E quando passar Você vai ver Ganhar também é perder É só abrir o teu coração É tempo de renovação Filho vem a mim Deixa eu conduzir Segura a minha mão Eu nunca vou te abandonar E entreguei a minha vida em suas mãos E me acalmei A nossa vida é como um quebra-cabeça E quando as peças se espalham sobre a mesa A gente erra tentando acertar E quando acerta a gente quer continuar Fica mais fácil quando se tem outro alguém Pra encaixar as peças que a gente não tem Por isso agradeço a Deus por você Estar ao meu lado completando o meu viver Estamos na presença do Senhor Temos aliança Você tem o encaixe do meu coração Deus abençoa a nossa união Louva aí! Estamos na presença do Senhor Temos aliança Você tem o encaixe do meu coração Deus abençoa a nossa união A nossa vida é como um quebra-cabeça E quando as peças se espalham sobre a mesa A gente erra tentando acertar E quando acerta Fica mais fácil quando se tem outro alguém Pra encaixar as peças que a gente não tem Por isso agradeço a Deus por você Estar ao meu lado completando o meu viver Estamos na presença do Senhor Deus abençoa a nossa vida Temos aliança Deus abençoa a nossa vida 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 Estamos na presença do Senhor Deus abençoa a nossa vida Meu amor, você tem o encaixe do meu coração Deus abençoa a nossa vida Deus abençoa a nossa vida Aleluia, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu já decidi que eu quero prosseguir Não vou mais olhar atrás O deserto quis me fazer parar Mas eu não vou desanimar, não, não, não Eu já decidi que eu quero prosseguir Não vou mais olhar atrás O deserto quis me fazer parar Mas eu não vou desanimar Não vou me entregar Vou atravessar Se a noite chorar a alegria vem pela manhã Enquanto eu viver quero te adorar Tua palavra me diz que eu sou mais do que vencedor Só me resta em te esperar Chegar de sofrer Não vou mais chorar Vou me alegrar No teu amor Chegar de sofrer Não vou mais chorar Vou me alegrar No teu amor Lê, 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 l não vou desanimar, não vou me entregar, vou atravessar, se a noite eu chorar a alegria vem pela manhã, enquanto eu viver quero te adorar, tua palavra me diz que eu sou mais do que vendedor, só me resta em te esperar, chega de sofrer, não vou mais chorar, vou me alegrar no teu amor, chega de sofrer, não vou mais chorar, vou me alegrar no teu amor, chega de sofrer, não vou mais chorar, vou me alegrar no teu amor, chega de sofrer, não vou mais chorar, vou me alegrar no teu amor, chega de sofrer, não vou mais chorar, vou me alegrar no teu amor, sexta-feira, vou me alegrar no teu amor, glauben de s cerca de adorar, Aleluia. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Ele é o Rei da glória, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A voz do Senhor, ouve sobre as águas, Quebra os edos do Líbano, separa labaredas de fogo. A voz do Senhor, faz tremer o deserto, O deserto de Cádiz. A voz do Senhor, faz palir as cervas, E desnuda as brenhas, E o Seu templo todo diz em glória. Glória! O Senhor nos abençoará com paz, O Sua voz é poderosa, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Aleluia. A voz do Senhor, ouve sobre as águas, Quebra os edos do Líbano, Separa labaredas de fogo. A voz do Senhor, faz tremer o deserto, O deserto de Cádiz. A voz do Senhor, faz palir as cervas, E desnuda as brenhas, E o Seu templo todo diz em glória. Glória! O Senhor nos abençoará com paz, O Sua voz é poderosa, Ele está em nosso meio como rei. Canta louva aí! Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Rei da glória, rei dos reis, Ele está em nosso meio como rei. Suinga pra Jesus! Suinga pra Jesus! Jesus! Jador 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 Pensando bem, não quero mais ser como era antes. Já decidi viver aqui, perto de Cristo é bem melhor Já não sei mais o que é sofrer, vivo feliz é pra valer Sou de Jesus, Jesus é meu, sou filho de Deus Sou feliz, tristeza já deixei ir pra lá Sou feliz, agora sim eu posso cantar Sou feliz, tristeza já deixei ir pra lá Sou feliz, agora sim posso cantar Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la Coisa linda Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la Pensando bem, não quero mais ser como era antes Já decidi viver aqui, perto de Cristo é bem melhor Já não sei mais o que é sofrer, vivo feliz é pra valer Sou de Jesus, Jesus é meu, sou filho de Deus Sou feliz, tristeza já deixei ir pra lá Sou feliz, agora sim eu posso cantar Pior lá-la-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la Boa noite. Boa noite. Sinto a graça, o que seria de mim? Eu juro, não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, Deus. Sinto a graça, o que seria de mim? Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia! Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo, já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser, livre pra viver, a tua vontade. Jesus, ao te conhecer, todo o meu ser, ciente de bondade. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Vamos fazer todos juntos. Vamos fazer todos juntos. Glória a Deus. E há cinco anos atrás, seis anos atrás, Rogério Benevêncio. Um abraço pra ele. O autor e compositor dessa canção que eu vou cantar agora. Então eu queria que você aumentasse o volume do seu som, da sua televisão, pra que ele se espalhe pelo seu bairro, pras casas mais próximas, pra que ouça esse recado. Esse é o Deus que não falha, esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que eu confio quando a vida inflama. Esse é o Deus que te chama pra te dar a vida eterna. Esse é o Deus que restaura o teu viver. Esse é o Deus que não falha, esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que eu confio quando a vida inflama. Esse é o Deus que te chama pra te dar a vida eterna. Esse é o Deus que restaura o teu viver. Você que está aí do outro lado. Presta atenção aqui no meu recado. Jesus é o caminho e a verdade. Sem ele nada vai poder fazer. Não fique nesse banco sem saída. Vem pra Jesus que acaba o sofrimento. Se a situação está difícil, faça uma prova que você vai ver. É ele que transforma a sua história, quem vai regenerar a sua vida. Basta dar um passo em sua direção e ele vai de encontro a você. É ele quem te livra do pecado, é ele o grande Deus do impossível. É ele quem te livra da pornalha, quem faz o teu milagre acontecer. Esse é o Deus que não falha, esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que eu confio quando a vida inflama. Esse é o Deus que te chama pra te dar a vida eterna. Esse é o Deus que restaura o teu viver. Você que está aí do outro lado, preste atenção aqui no meu recado. Jesus é o caminho e a verdade. Sem ele nada vai poder fazer. Não fique nesse banco sem saída. Vem pra Jesus que acaba o sofrimento. Se a situação está difícil, faça uma prova que você vai ver. É ele quem transforma a sua história, quem vai regenerar a sua vida. Basta dar um passo em sua direção e ele vai de encontro a você. É ele quem te livra do pecado, é ele o grande Deus do impossível. É ele quem te livra da pornalha. E pra tudo milagre acontecer. Vem, 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 vem. Esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que me ama. Meu Deus. Esse é o Deus que eu confio quando a vida inflama. Esse é o Deus que te chama pra te dar vida eterna. Esse é o Deus que restaura o teu viver. Esse é o Deus que não falha. Esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que eu confio quando a vida inflama. Esse é o Deus que te chama pra te dar vida eterna. Esse é o Deus que restaura o teu viver. Jesus! Aleluia! Meu Deus, hein? Simbora! Vamos adorar! Vamos adorar! Hoje eu vim aqui pra te falar De um grande amor Que me encontrou e que me deu vida Eu não sei como você está Se esconder não vai adiantar Para com esse jogo Se você não quer mais se enganar Abra a porta e deixa ele entrar Chega de sofrer Deixa Deus moldar No teu coração Ele quer mudar A sua vida A sua vida A sua vida Se você deixar A sua vida Se você deixar Se você deixar O amor entrar Saiba Saiba que ele vai te abençoar Pela Ele terá Terá O amor��면 Se esconder não vai adiantar Como é que é? Para com esse jogo Se você não quer mais se enganar Abra a porta e deixe ele entrar Chega de sofrer Deixa Deus voltar O teu coração Ele quer mudar A sua vida Se você deixar O amor entrar Saiba que ele vai te abençoar Vai te abençoar Deixa Deus voltar O teu coração Ele quer mudar A sua vida Se você deixar O amor entrar Saiba que ele vai te abençoar Que ele vai te abençoar Que ele vai te abençoar Vamos cantar juntos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Com mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Com mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Você crê? O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Todavia me alegria Todavia me alegria Todavia me alegria Ainda 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 Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Minda Todavia me alegria Todavia me alegria Todavia me alegria Todavia me alegria O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio, eu creio Vamos juntos! Ainda que a figueira me prometa Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Ainda que a figueira me prometa Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresce Ainda que não haja fruto na vida Ainda que você esteja desempregado Ainda que você esteja passando por uma situação difícil Uma situação que só Jesus Ainda que você não esteja vivendo Aquele seu melhor momento Ainda que Esteja apenas poucas pessoas Nos ouvindo Nos ouvindo Nos vendo Ouvindo a palavra do Senhor Todavia eu me alegrarei em ti Todavia eu me alegrarei em ti Todavia eu me alegrarei em ti Que fez os céus e até Ainda Falta de trabalho Ainda Você esteja passando por uma enfermidade Se alegre no Senhor Porque ele é o único É o único capaz de fazer mudar De mudar a tua situação É o único Capaz de fazer o milagre Apesar do milagre estar na sua boca Você tem que declarar o milagre Quando você declarar o milagre Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Porque o Senhor é Deus O Senhor é o Senhor dos senhores Rei dos reis Médico dos médicos Aleluia Todavia eu me alegrarei em ti 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 Não floreça, que não haja O produto na vida, o produto da Oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Se alegre no Senhor Aleluia Glória a Deus É hora de você pensar Não vale a pena se enganar O inimigo quer roubar tua salvação Você tem tudo e não tem nada A sua vida é uma fachada E você não tem Jesus no coração Vou te fazer um convite Se arrependa dos pecados E não olhe para trás O meu Deus tem muito mais O meu Deus tem muito mais Está aqui pra te ajudar Receba a vitória hoje Aceita Jesus agora E vejo uma mudança radical em sua história Quem tem Jesus tem vida eterna E força pra vencer o mal Confia E a hora é essa Se você enfrenta ele E a vida ao final Vou te fazer um convite Se arrependa dos pecados E não olhe para trás Mas o meu Deus tem muito mais Está aqui pra te ajudar Aceita a vitória hoje Aceita a gente agora Em vez de falar A rádio real é sobre a história Quem tem o sentido eterno E força pra vencer o mal Comprir E a hora é essa se você aceita ele Down-to-não, down-to-não E a vida é sobre a história E a vida é sobre a história Aceita a gente agora E a vida é sobre a história E a vida é sobre a história Uma mudança radical em tua história E a vida é sobre a história E força pra vencer o mal Comprir E a hora é essa se você aceita ele Down-to-não 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 Deus chegou na minha vida quebrando barreira Se liga geral, manda aí te manda Mas olha que coisa mais linda me encheu de graça Vivo agora, vou explicar Bate esse pandeiro aí, minha filha vacadora Quero ver quem vai resistir quando há um som derramar Jesus é diferente, ele olha pra gente com olhar de ternura e amor Bate esse pandeiro aí, minha filha vacadora Quero ver quem vai resistir quando há um som derramar Jesus é diferente, ele olha pra gente com olhar de ternura e amor Olha esse culto pegou fogo, Jesus está procurando Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Olha esse culto pegou fogo, Jesus está procurando Quem adora joga a mão lá pra cima Entra no clima, dançando pra lá e pra cá Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Bate esse pandeiro aí, que é pro cavaca adorar Quero ver quem vai resistir, quando a unção derramar Jesus é diferente, ele olha pra gente com olhar de ternura e amor Bate esse rebolo aí, que é pra viola adorar Quero ver quem vai, quando a unção derramar Jesus é diferente, ele olha pra gente com olhar de ternura e amor Olha esse puto pegou fogo, que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Entrando no clima, dançando pra lá e pra cá Olha esse puto pegou fogo, que Jesus está a procurar Quem adora joga a mão lá pra cima Entrando no clima, dançando pra lá e pra cá Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero vir Louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Louva aí, louva aí, louva aí Fecha a cozinha, fecha a cozinha Louva aí que eu quero ver Aí sim, hein Louva aí que eu quero ver Esses meninos aí não são só um rosto bonito, não Louva aí que eu quero ver Com certeza Louva aí que eu quero ver Batucada boa, batucada boa, hein Louva aí que eu quero ver Coisa linda, hein Vamos juntos, então, vamos juntos Oi? Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Louva aí, louva aí, louva aí, louva aí Louva aí que eu quero ver Aleluia, glória a Deus Mais ou menos assim Quando fica complicado Dou glória a Deus Logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo foge Vai embora em disparada Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus em minha casa Quando fica complicado Dou glória a Deus Logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo foge Vai embora em disparada Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus em minha casa Você se pergunta por que Estou sempre sorrindo sem cessar Com tantos problemas dessa vida Como posso suportar Eu sei que é difícil entender Mas você precisa acreditar Que eu tenho Deus em minha vida Nada pode me abalar Quando fica complicado Dou glória a Deus Eu logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo foge Vai embora em disparada Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus em minha casa Quando fica complicado Dou glória a Deus Logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo foge Vai embora em disparada Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus em minha casa Vamos dizer... Vamos juntos! Você se pergunta por que Eu estou sempre sorrindo sem cessar Com tantos problemas nessa vida Como posso suportar Eu sei que é difícil entender Mas você precisa acreditar Que eu tenho Deus em minha vida Nada pode me abalar Vamos cantar Quando fica complicado Dou glória a Deus Dou glória a Deus Eu logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo pode Vai embora em disparada Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus em minha casa Quando fica complicado Dou glória a Deus Logo sou abençoado Dou glória a Deus E o inimigo foge Coisa linda, coisa linda Eu gostaria de agradecer A todo patrocinador Pessoal aí Que é muita gente Não dá pra falar o nome Rede Super Compras, né? Super Compras Hamburgueria Muita gente Você que tem grill no final Perdoa, Luiz Lá de Cabo Frio Galera boa Todo mundo que ajudou Que colaborou com a gente Pra isso é que vai acontecer Um grande beijo Um grande abraço Renatão Renatão Que tá ajudando a gente aí Isso, Renato Vem aqui, Renato Vem aqui, Renato Vem aqui, Renato Vem aqui, Renato Esse homem aqui É um homem abençoado Por Deus Tá sempre conosco Sempre nos ajudando É pau pra toda obra Pra onde chama Renato Vamos mesmo aqui Deus abençoe a sua vida Amém? Daniel, Daniel 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 que é nosso tecladista Tecladista Tá de molho Agradecer O Wallace A equipe do Wallace Show de bola A equipe do André Pascoal Muito obrigado, hein? Alexandre da Iluminação Gente, muito obrigado Foi show de bola Acho que Deus conduziu as pessoas certas Pra estarem conosco E nós agradecemos de coração Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus acampe anjos Em seus lares Amém? Maurício Quero mandar também um abraço Lá pro pessoal do meu trabalho Que tá pedindo ali Não tem jeito Tão ali, ó Alô, galera do America Shop Tamo aí, hein? Galera do Cetex Que também tá ligada Não tô dando pra entender não Galera do Piauí? Galera do Piauí Alô, Piauí Aleluia Galera, galera ligada aí no Piauí Maravilha, hein? Todo mundo, gente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Aleluia Não sabemos como agradecer Tamanho carinho Oi? É verdade Mais uma vez Pera aí, pera aí, Maurício Pera aí, Silvana Oi? A galera que tá assistindo aí Que Deus é campeã e anjo Em seus lares também De nossas igrejas De nossos pastores De nossos pastores Glória a Deus Só alegria Só alegria Pessoal do Saber de Cristo Um abraço Sandro, Flávio Pereira Pastor Daniel Renovado E aquela galera toda Maravilhosa Que Deus venha abençoar Que Deus venha abençoar Cada um do Grupo Louvo aí Também que se empenhou Pra isso acontecer Que orou Que ralou Que brigou em casa É tremendo Sacrifício Teve um sacrifício Não foi fácil assim não Teve um sacrifício Teve um empenho Agradecer O meu beck vocal Levanta meu beck vocal Levanta meu beck Levanta meu beck Ao Caio Ao Luiz Fernando Que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigado Estamos sempre juntos Pra honra e glória Do nosso Deus Amém? Marquinhos Meu sax de ouro Tá ali Glória a Deus Deus abençoe a sua vida Marquinhos Jonathan 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 e Emily Jonathan e Emily Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Gente Só alegria Sabe que não vai ter chance Eu tenho Deus Vamos de dererê Deus Deus abençoe vocês Em casa Geral Fiquem com Deus Fiquem com Deus Deus abençoe Grande Aleluia Glória a Deus